Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, bom dia, boa quarta-feira, não, terça-feira, né? Eu tô meio perdido aqui, os dias são muito parecidos, né? E com esse cenário meio confuso, o sábado e domingo ele fica absolutamente igual aos outros dias da semana, dias de muita atividade no mundo, uma atividade de certa forma transformadora, a gente nunca sabe se a transformação vem para o bem ou para o mal, a única coisa que a gente sabe é que se a gente quer que um dia as coisas venham para o bem, elas precisam de uma transformação, né? Tem uma frase que diz que nem toda mudança leva para um lugar melhor, mas se a gente quer ir para um lugar melhor, a gente precisa de mudança. Então, tempos de mudança no mundo e cabe a nós direcionar essa mudança para algo que seja melhor para todos, na direção de um mundo mais justo, na direção de um mundo menos desigual. Hoje a gente tem um convidado especialíssimo, todos vocês hoje, todos vocês hoje vão ser brindados com uma peça que foi feita para o nosso movimento, com uns 70% e feita por vocês também. Esse é um movimento de comunidade, é um movimento de grupo e é o grupo que tem feito esse movimento. A gente vai falar muito sobre isso hoje, muito sobre as notícias que têm acontecido no mundo, tanto em relação à Covid, tanto em relação ao movimento que começou com o assassinato brutal do Jorge Floyd. Assassinato sim, porque ontem foi provado por peritos contratados pela família, que foi um assassinato pelo policial. Ele morreu naquele momento de asfixia, é uma das coisas que a gente vai falar hoje e vamos falar sobre o Brasil. Mas antes de tudo isso, com menos de dois minutos e mais de duas mil pessoas já nos assistindo em menos de dois minutos, queria dar bom dia para o meu amigo deputado Marcelo Freixo, esse guerreiro não só de Brasília, mas esse guerreiro no Brasil inteiro que tem uma história linda de luta pelas pessoas que precisam de voz nesse país. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos e todas que estão com a a gente aqui nessa manhã de terça. Prazer imenso estar conversando com você, era um desejo antigo aqui que a gente conseguisse conversar, mas essa história de trabalhar em casa, a gente não tem hora para parar de trabalhar, né? Então, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, mas nunca foi tão necessário esse trabalho diante do que a gente está vivendo nesse país e no mundo, mas é uma honra estar com você aqui. Vamos nessa, vamos conversar. Legal. E, aliás, eu tenho acompanhado muito, assim, as suas falas ao longo da crise. Tem sido falas muito lúcidas. Você tem sido um agente do embate de ideias importantíssimo. Ontem, por exemplo, eu estava vendo o seu debate lá com o deputado do PSL e tão importante falar as coisas com a clareza que você fala, né? E você uma hora cita e pode até parecer irônico, mas que seja irônico, mas tem tanta verdade quando você fala o seguinte, mas calma, isso é um argumento que com um aluno de quinta série ele não pega, com um aluno de segunda série ele não pega. A gente tem que ter um mínimo, a gente tem que ter um mínimo de fundamento naquilo que a gente debate. Senão, é quase que um desrespeito a quem está assistindo. Eu juro que eu acredito nisso. A gente tem que respeitar quem está nos assistindo e achar que só vale a pena nos assistir se a gente tiver um mínimo de nível para entregar para quem está nos assistindo alguma coisa. Se não, é o seguinte, olha, nem me assiste que eu não estou preparado para você me assistir. Você não merece me assistir, né? Acho que as pessoas deveriam ter isso na cabeça. Então, eu tenho acompanhado com muita alegria, assim, as suas participações. Eu queria pedir para todo mundo, todo mundo que está nos assistindo hoje. Já são quase três mil pessoas aqui ao vivo nos assistindo. A gente tem 3.200 pessoas com menos de quatro minutos aqui nos assistindo. Eu queria pedir que todo mundo... Hoje é um dia muito importante para chamar o pessoal para live, porque no final a gente vai fazer um movimento que faz parte do Somos 70% de divulgar um vídeo maravilhoso que ficou pronto por voluntários desse nosso grupo. Eu vou citar quem foram os voluntários. E esse vídeo vai ser mais uma peça desse movimento que é dos 70%. Não é do Eduardo, não é do Fulano, não é do Freixo, não é do Hulk, não é do FHC, não é do Lula, nem é do Ciro. É dos 70% e esse vídeo mostra isso. Então, chamem todo mundo, tem uma surpresa alucinante, maneiríssima no final para todo mundo. Hashtag Somos 70%, que nem a turma está colocando aqui. Então, é o seguinte, a gente vai passar pelas notícias, mas antes, todo mundo agora, um like, por favor, todo mundo do YouTube. Se tiver com o chat aberto, tem que fechar o chat para poder dar o like. E todo mundo do Facebook, que tem sido importantíssimo o Facebook, um compartilhamento. Galera do Facebook, um compartilhamento. Galera do YouTube, um like. Freixo, a gente não tem propaganda, a gente não tem monetização dos vídeos, a gente não tem banner, a gente não tem nada aqui. Nem é candidato a nada, nem é filiado a partido. O que quer dizer? Eu não perco o voto, ninguém pode me cortar a verba. Aqui a gente fala o que a gente quiser, é independência total. Essa que é a ideia aqui do espaço, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar falando rapidamente da Covid, que tem muito assunto para a gente falar. O mundo completando aí 378 mil mortes por causa da doença. A doença continua matando no mundo, apesar do foco ter sido desviado para outro assunto tão importante quanto, mas a doença continua muito mortal no mundo. Várias regiões com pessoas muito pobres, como a Índia, como várias áreas da Rússia, o Brasil, principalmente, o novo epicentro do mundo, Peru, México. Ou seja, a doença é curioso, porque essa doença, ela surge no mundo, nos países mais ricos, vai para os países mais pobres. Dentro dos países, ela chega nos mais ricos e vai para os mais pobres. Quase que como ensinando para a raça humana a diferença que existe entre a forma como a vida acontece para as pessoas mais ricas e mais pobres, países mais ricos e países mais pobres. Uma trágica lição do mundo que a gente vive, uma triste lição da realidade que a gente vive. O primeiro assunto que eu queria passar, que é super importante, é o seguinte. Wuhan, que é o lugar onde a doença surgiu, terminou ontem de testar 9,9 milhões de pessoas em mais ou menos 15 dias. A ideia era testar em 10 dias e eles testaram em 15 dias. E aí terminaram de testar e sabe quantos contaminados eles acharam? Nenhum. Zero. E algumas pessoas verão isso e falarão o seguinte, que desperdício de dinheiro. Isso é o primeiro ponto que eu queria falar para vocês. Como a gente vê de uma maneira errada o gasto público. A gente acha que o gasto público é um dinheiro que some, é um dinheiro que desaparece. Então eu lhes digo o seguinte. Em Wuhan, uma cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes, onde todo mundo poderia estar trancado em casa, a economia podia estar absolutamente parada, a atividade podia estar entrando num momento absolutamente depressivo de dinamismo. E isso inercialmente é muito ruim, porque quando você faz com que as coisas fiquem paradas, para ela começar a andar de novo, é muito difícil. Você tem que tirar da inércia aquele negócio. Mas o Wuhan não. Ele testou 10 milhões de pessoas. Para testar 10 milhões de pessoas, você precisa de logística, você precisa de policial, você precisa de enfermeiros e precisa de médicos, precisa de laboratórios funcionando, gente limpando as ruas, precisa de comida ser produzida para quem vai estar na rua, precisa de caminhão entregando as coisas. Então, durante esses 15 dias, a atividade ficou absolutamente dinâmica em Wuhan e 10 milhões de pessoas foram testadas e a doença continua contida. Então, deputado, isso é uma aula de como você pode mudar e canalizar a sua atividade econômica num período de crise, para fazer com que as coisas continuem acontecendo com inteligência enquanto você atravessa essa crise, não é? Sem dúvida alguma, isso me lembra, a sua fala que eu tenho amplo acordo, isso me lembra o debate sobre saneamento básico. A cada um real que você investe em saneamento básico são quatro reais que você deixa de gastar em saúde pública. E isso não é compreendido por boa parte dos gestores públicos nas nossas cidades. E hoje, no saneamento, é um grave problema que torna ainda mais dramática a situação do coronavírus. Esse debate que você já fez aqui em vários momentos, a gente precisa entender. Se nós vivêssemos hoje só o problema da pandemia, já seria grave demais. O Brasil está passando a Itália, em número de mortos, e já é o segundo país em número disparado, em número de contaminados. Essa situação vai se tornar ainda mais trágica, principalmente diante das notícias que hoje também chegam de abertura de lugares como, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo. A tendência é que isso agrave a situação da pandemia desses lugares. O prefeito do Rio de Janeiro anunciou que vai abrir para a questão dos esportes, para as igrejas e para shoppings, o que é uma temeridade no momento em que o Rio de Janeiro tem um número de mortos maior do que China e Índia, o Rio. Então, é uma situação de muita gravidade, de falta de compreensão, porque o que mais mata dentro da pandemia é a desigualdade. É isso. O vírus chega em um determinado setor da sociedade, ele chega de avião, é bom a gente lembrar, e ele se espalha numa sociedade desigual, que mesmo nos métodos preventivos, essa desigualdade é muito decisiva na letalidade, porque você não consegue o isolamento. Imagina, a cidade do Rio de Janeiro tem um terço do Rio. Eu estou falando muito do Rio, eu sou do Rio, mas, enfim, isso pode servir certamente para muitos lugares. É riquíssimo saber da realidade do Rio com dados. Tanto se fala com superficialidade, e a gente se aprofundar num exemplo de caso tão importante como o Rio é importantíssimo, muito bom. É, é. Não acho que a cidade que eu vivo, de onde eu sou, seja a mais importante, não é isso. Mas é uma cidade relevante no cenário nacional. A cidade do Rio, um terço dela mora em favelas. Um terço da cidade do Rio de Janeiro mora em favelas. As pessoas não têm, às vezes, muita dimensão disso, porque a compreensão visual do Rio é muito cartão postal. O Rio, por ser uma cidade belíssima, ela é uma cidade que esconde a sua própria cidade. O cartão postal do Rio, na verdade, é uma cortina de fumaça, esconde. Tem um rio subterrâneo que é encantador também pela sua cultura, pelo seu povo, mas que tem os seus problemas que o cartão postal muitas vezes esconde. Um terço mora nas favelas. E as favelas, ao contrário de São Paulo, não são periféricas. Elas estão no coração dessa cidade, mesmo na Zona Sul, que é o lugar ali que tem apenas 17% da população da cidade do Rio de Janeiro. Ipanema, Lebo, Comacabana, Gávea, Jardim Botânico, isso aí tem 17% apenas dos moradores do Rio. Um terço mora em favelas. Nesses lugares, você não consegue o isolamento como gostaríamos. Por razões óbvias, uma quantidade enorme de pessoas morando num único cômodo. Não tem saneamento, não tem água, não tem renda básica, outro desemprego chega a mais. Então, o debate sobre a desigualdade dentro do coronavírus tem que ser um debate central para o momento da pandemia e para o pós, para o desafio do pós, principalmente. Em relação ao pós-pandemia, o mundo vivendo, boa parte do mundo, principalmente a Europa e a Ásia, vivendo a saída das condições de confinamento muito mais severas do que a gente viveu aqui. E nessa saída, muito cuidado. Então, por exemplo, a Indonésia hoje decidiu não enviar os peregrinos à Meca. Iam ser quase mais de 200 mil pessoas que eles iam enviar e não vão enviar. E olha que é o evento mais importante do ano. Você tem que, na Europa, vários lugares que estão liberando o confinamento, é óbvio que o número de casos volta a subir. Não existe como as pessoas estarem mais juntas e o número de casos cair. Isso é físico, né? O vírus pula de um para o outro ali e vai aumentar. E aí você começa a ter novos surtos. Na Ásia, por exemplo, em Seul, você começa a ter vários surtos. Agora, eu falei sobre isso ontem. Hoje, novos surtos relacionados a encontros religiosos. Então, isso é tão importante a gente ver, deputado. Porque é o que eu repito aqui. O carro na frente está andando. Tem gente que está em níveis à frente do Brasil, porque começaram antes a crise. Se o cara cai no buraco, o carro da frente cai no buraco, você só não desvia do buraco se você for burro. Ou se você estiver mal-intencionado e quiser machucar alguém dentro do carro. Ou se o seu motorista for o Bolsonaro. É isso, que aí às vezes é burro e mal-intencionado. Que aí junta os dois casos que eu falei. Mas, por exemplo, esse caso dos encontros religiosos em Seul, ser um dos lugares que lidou melhor com a doença no mundo. Os problemas que estão vindo agora estão vindo dessas reuniões. Enquanto isso, no Rio, e o Bolsonaro faz isso até para o Brasil inteiro, existe essa pressão de voltarem as aglomerações religiosas. Posso dar um exemplo mais grave agora? Por favor, por favor. Só para te dar um exemplo mais grave. Ontem eu estava conversando, eu não tenho autorização de dizer o nome dele, mas eu estava conversando com um repórter esportivo importante. Eu conversei com o Juca Kfuri também, mas não estou falando do Juca, não. Estou falando de um outro repórter que me procurou e me mandou detalhes desse processo de abertura do Rio de Janeiro em relação à questão dos esportes. E eu fiquei escandalizado. Estou vendo aqui o que eu vou fazer com calma, porque eu fui olhar, porque esse papel também do parlamentar, que é de você opinar, mas você tem que estudar, tem que ler muito, tem que entender, tem que antecipar um pouco as ações. Eles estão querendo voltar com o campeonato de futebol. Então, tem alguns planos ali. E aí, a ideia no Rio de Janeiro, por exemplo, é você começar os jogos sem público, mas eu não sabia que jogador não podia pegar, né? Não sei onde é que está escrito isso. Mas começa... Eu quero ver a hora que um craque desse pegar, e aí se vai dar algum problema. Porque se o jogador, tipo pequeno, pegar, ele não vai nem saber. Eu quero ver a hora que um cara que vale milhões pegar, o que vai acontecer. Mas vamos lá. Porque se o cara pegar, ele pode não morrer. Ele é um atleta, é difícil, mas ele pode passar para a mãe, né? Ele pode passar para o pai, pode passar para o avô. É bom a gente lembrar, né? Com certeza. Isso acontece. Aí vamos ver o que vai dar. Mas vamos lá. Aí depois... Aí tem fases de abertura. E tem uma fase que eles abrem para o público, relativa, assim, um terço do público. Desculpa, um terço do Maracanã são 22 mil pessoas. 22 mil pessoas indo para o Maracanã, essas pessoas vão de trem, essas pessoas vão de ônibus, essas pessoas fazem... Isso é uma insanidade, Eduardo. Isso é uma insanidade. E nesse momento... Ah, não, mas daqui a pouco pode ser. Não, então espera daqui a pouco para saber se pode ser. Mas dizer e planejar agora, no momento em que você tem, no Rio de Janeiro, mais de 5 mil mortos, superando China e Índia, você prever o uso do Maracanã com tudo que leva ao Maracanã. Muita gente está assustando a gente que nunca foi ao Maracanã, mas aglomeração é inevitável, mesmo que você coloque um terço. O que são? 15 mil e 2 mil pessoas dentro de um estádio? Isso é um negócio, assim, é inacreditável. O cara está pensando num momento desse agora, onde você não tem um hospital de campanha aberto, onde você não tem leito, onde você não tem respirador, e a gente está debatendo se o campeonato vai voltar com o uso do Maracanã. Então, assim, é uma inversão de papéis, de valores, de prioridade, que realmente é muito difícil, viu? Money Talks, é o que o americano fala, o dinheiro fala, né, cara? É impressionante como as decisões que são tomadas, quando a gente faz lá cálculo 1, cálculo 2, engenharia, você tem um sistema de equações, você escolhe uma das variáveis para maximizar, quando você tem um número maior de equações do que você tem de variáveis do que tem de equações. E a variável que é maximizada nesse nosso sistema, ela é o lucro, coloquem isso na cabeça, é o lucro, né? E a briga, por incrível que pareça, não é por riqueza, é por poder. Porque quando você tem mais poder, você tem mais chance de maximizar o seu lucro. Então, você luta por poder, mesmo que, para isso, você tenha que abrir mão de um pedaço da riqueza. Ou seja, poderíamos ter um país muito mais rico e, eventualmente, até os mais ricos iam acabar sendo mais ricos, mas eles preferem, preferem não ser para manter esse balanço de poder, onde a maior parte da população vive absolutamente dependente e numa relação covarde de dependência, né? E sendo chantageado o tempo inteiro. E o que é chantageado, a moeda de troca da chantagem é a vida dessas pessoas, literalmente. Aqui não é papo para dramatizar, é literalmente. Ou o cara aceita as condições e ele vai morrer, né? Então, e falar em aglomeração, agora uma aglomeração do bem, já temos 6.700 pessoas nos assistindo com 17 minutos de live. E, pô, incrível hoje. Muito bom. meia turma para assistir hoje, que no final tem surpresa aqui. Bem, vamos lá. No Reino Unido, você tem que o governo, ele adiou, adiou, a divulgação, e ele está dizendo que não adiou, mas as entidades estão dizendo que ele adiou e começou uma briga enorme, as pesquisas que mostram a diferença do impacto do vírus nos negros e nas minorias étnicas do Reino Unido. E todo mundo está falando o seguinte, pô, você está adiando agora porque você está com medo dos protestos, mas a gente tem o direito de saber. É quase que como o seguinte, olha só, eu não vou mostrar senão você vai protestar. Aí você está falando o seguinte, mas calma aí, então você está chancelando o meu protesto. Você está mostrando que eu tenho motivo de protestar. Porque se você está falando que se você não mostrar eu vou protestar, então você está chancelando. E o governo, não, 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 não estou adiando, não, é porque a gente não chegou no número. E aí a gente já entra com esse assunto, tinha só mais um assunto de Europa que é interessante as pessoas saberem. Espanha, ela ontem anunciou os pedidos de auxílio-desemprego e em março tinha sido de 302 mil pessoas pedindo auxílio-desemprego, em abril 282, em maio 26 mil. Olha o que acontece quando você, mesmo no meio do caos, quando você confina, quando você controla a situação, uma situação controlada ela tem fim. E aí tem uma frase que diz o seguinte, é melhor, é melhor o fim do horror do que o horror sem fim, gente. É melhor um final horroroso do que um horror sem fim. Então é melhor a gente controlar todo mundo e ser um final onde a gente vai sofrer mesmo, vai ficar angustiado, vai, mas aquilo acaba e você tem como começar de novo. A Espanha está começando de novo. A gente aqui no Brasil não está se dando a chance de começar de novo. A situação não está definida, definida a etimologia vem de dar fim. A gente não está dando fim a essa situação. A gente parece que, que quer ver o caos acontecer, quando eu digo a gente, como país, claro, nós aqui não queremos isso. Mas aí já fazendo o link da notícia de Londres com os Estados Unidos, os Estados Unidos entram no sétimo dia de protestos, o Trump ameaça colocar as forças armadas e isso não impacta em nada o ritmo dos protestos, não impacta em nada o ritmo dos protestos. E ontem, para encher as pessoas de entusiasmo, me perdoem usar essa palavra, mas eu tenho dito muito aqui, entusiasmo vem de Deus dentro, em Deus, ou seja, Deus dentro. E eu acredito que protestos como esse ontem são protestos de pessoas que estão cheias desse espírito maior que faz a gente lutar pelas coisas. Ontem, na nossa conversa sobre espiritualidade, eu mostrei aquele discurso daquela jovem negra americana e perguntei para o pastor Henrique e para o Frei Davi, isso aqui não é um sermão? Eles falaram, isso é um sermão? O Frei Davi falou, ela está com uma mão em Deus e a outra com os manifestantes. Você pode ter certeza que ela está sendo a conexão. O fato é que ontem foi divulgado essa questão do George Floyd ter morrido por asfixia. Foi um homicídio. Ele morreu ali. E aí eu vou te passar, Freixo, e eu sei que você tem números bons para dar sobre como funciona isso no Brasil. Veja bem, em Mineápolis, em Mineápolis, nos últimos anos, dois terços das pessoas que foram imobilizadas com o joelho e asfixiadas eram negras, num lugar onde 19% só da população é negra. Eu vou repetir, dois terços das pessoas que foram asfixiadas com o joelho naquele golpe que foi dado eram negras, num lugar onde só 19% das pessoas são negras. 58 pessoas apagaram nos últimos anos, ou seja, não é novidade, não é que eles não sabem que isso acontece, mas isso continua acontecendo. Então, eu queria que você falasse um pouco disso que está acontecendo nos Estados Unidos e desses dados que são tão distintos para a população negra e para a população branca. Deixa eu tocar num ponto antes de entrar nisso e trazer para o Brasil, porque muita coisa está acontecendo aqui também. Nós tivemos um ato aqui no Rio de Janeiro muito importante em frente ao Palácio Marabara feito pelos movimentos sociais das favelas, questionando, e aí eu acho que é bem interessante nesse momento, questionando as operações policiais no meio desse processo da pandemia, o que levou ao morte o João Pedro, o João Vítio, e tantos outros. Mas, antes disso, só para a gente não deixar de falar, porque esse é um debate que eu já fiz tantas vezes, é inacreditável que depois de tudo que aconteceu no mundo, porque por ser uma pandemia, não ser algo exclusivo do Brasil, você é obrigado a ler, entender o que está acontecendo no mundo inteiro. Essa insistência do governo Bolsonaro de separar a economia da saúde é criminoso, porque é isso, a gente não consegue ter o mínimo de planejamento para saber até quando nós teremos determinadas medidas para podermos ter outras depois. É isso que você está falando. e isso é muito claro e cada vez mais evidente. Então, assim, para aquele que está preocupado em perder o emprego e fica nesse jogo eu vou perder o emprego ou eu vou perder a vida, na verdade, é uma coisa só. Não é uma coisa só. É preciso isolamento, é preciso entender e ler a curva de contaminação, é preciso medir o tamanho dessa crise por um tempo para que a gente possa cuidar das pessoas e ter menos gente morta. Não é uma questão de não vamos cuidar da vida e depois a gente resolve do emprego. Não. para que a gente possa recuperar os empregos o mais rápido possível, nós temos que ter um planejamento da área da saúde feito desse jeito. Isso aconteceu no mundo inteiro e é isso que a gente não consegue ter aqui. Então, essa ideia de que o pior seria em maio, aliás, o pior seria em abril. Não, o pior vai ser em maio. Não, agora o pior é em junho, mas acho que vai ser em julho. É exatamente pela incompetência do governo de insistir em querer dizer não, a nossa preocupação é só com os empregos. e aí como a preocupação deles é só com o emprego, na verdade não é, é com o lucro, porque quem vai pressionar e a quem ele está conversando e ouvindo é quem quer garantir o seu lucro, não quem quer garantir o seu emprego. Basta ver as medidas que ele está tomando de garantia do lucro e não do emprego, garantia da exploração sobre as pessoas, ele vai aumentar o sofrimento dos mais pobres, tanto na economia quanto na pandemia. então assim, a gente tem que insistir muito, muito, na necessidade desse planejamento junto aos prefeitos e governadores, porque na presidência lamentavelmente não dá para esperar muito. No Rio hoje, só para terminar esse assunto, no Rio hoje os hospitais de campanha não são abertos porque ele é um planejamento errado, a gente tinha que estar ampliando o leito das redes públicas que já tem gestão hospitalar pronta, os hospitais federais, porque o Rio como foi capital tem uma quantidade muito grande de hospital federal, os hospitais federais não ofereceram leitos no número que poderiam oferecer para o enfrentamento do coronavírus, então a gente tem um drama no Rio de Janeiro muito profundo e ainda mergulhado numa crise de corrupção violenta do governo do estado que certamente vai gerar a queda do governador do Rio, em breve certamente ele vai estar sofrendo impeachment, inclusive ontem teve as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, não sei nem se você soube disso, mas é mais um elemento para gerar a queda do Witzel que em breve o Witzel que foi eleito por Bolsonaro, o Witzel que fez parte desse acidente histórico que elegeu o Bolsonaro desse momento desse eclipse mas já é o primeiro deles a cair vai certamente ser empichado dentro de um mês é provável que isso aconteça mas enfim deixa eu fazer uma pausa para separar os dois assuntos para te falar o seguinte está insuportável no meu WhatsApp meus amigos de carioca todo mundo mandando te mandar um abraço todo mundo cristiano todos os meus amigos de colégio manda um abraço então sinta-se abraçado por todos os meus amigos de infância Freixo siga aí valeu valeu abraço grande abraço virtual por enquanto mas vamos lá então o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos acho que é uma é muito importante a gente entender aliás eu estou recebendo muitas imagens isso está brotando na internet além de amigos está brotando na internet é impressionante como lembra o filme Coringa né tem uma postagem do Robert DeVito inclusive do próprio Robert DeVito que ele diz uma imagem de Nova Iorque onde ele fala não é o Coringa e era uma imagem real né isso diz muito sobre a sociedade que a gente está vivendo sobre o acúmulo da desigualdade sobre a explosão nós vivemos alguma coisa assim em 2013 eu não tenho a menor dúvida e indo para uma reflexão mais profunda enfim eu não tenho a menor dúvida que se não fosse a pandemia o Brasil hoje estaria incontrolável nas ruas não tenho a menor dúvida não tenho a menor dúvida hoje se não fosse a pandemia nós teríamos um Brasil incontrolável hoje e eu não sei até que ponto o Bolsonaro ia tentar se alimentar disso mas não é algo que alguém pudesse controlar porque a irresponsabilidade dos atos organizados pelo fascismo e ontem eu tive um debate que você lembrou é muito curioso que eles tentam caracterizar como um ato família e do outro lado vandalismo como se não fosse vandalismo um ato fascista como se não fosse vandal rasgar a constituição usar símbolo nazista falar em fechamento do congresso fechamento do supremo falar em intervenção militar isso é vandalismo vamos deixar claro isso é um vandalismo oficial com a presença do presidente andando no cavalo sem máscara uma mistura de criador de criatura e ali você essa situação estimula um processo de conflito muito grande que certamente não vai se restringir aos Estados Unidos a morte do George Floyd foi uma morte filmada né Eduardo ele é uma morte e aquilo é muito forte é claro que ele não é o primeiro você está dando números que são muito importantes nós temos uma estrutura racista um racismo estrutural muito violento nos Estados Unidos mas aquela morte ela foi filmada ela tem uma dose né de perversidade filmada explode explode muito mas explode completamente é incontrolável e aquilo vai para uma sociedade no momento de um governo Trump aquilo tudo que está acontecendo é pelo George Floyd mas é por tudo é por um conjunto de coisas que são completamente inaceitáveis agora se você traz para cá e olha para o mapa da violência que a gente tem aqui de cada 10 pessoas assassinadas no Brasil 7 são negros eu vou repetir de cada 10 pessoas assassinadas no Brasil 7 são negros nós chegamos a uma taxa de homicídio que pela primeira vez na história passou de 30 por 100 mil habitantes nunca tinha passado de 30 passou de 30 nós chegamos a mais de 60 mil homicídios ano a nossa taxa de esclarecimento de homicídios não chega a 4% taxa de esclarecimento de homicídios não chega a 4% pode matar porque quem morre quem são os matáveis isso dialoga diretamente com a desigualdade social a mesma que a gente falou da pandemia o debate da segurança pública que é um debate que a esquerda abriu um monte de fazer na constituição de 88 isso nos custa muito caro politicamente porque a direita absorve o debate da segurança pública pelo viés da produção do medo e a esquerda não consegue dizer qual é o seu projeto qual é o projeto da esquerda para o sistema penitenciário aliás no sábado eu vou fazer uma live com Drauzio Varela só para falar de prisão porque eu trabalhei 30 anos nas prisões e o Drauzio trabalhou a vida dele trabalha até hoje nas prisões sábado 10 da manhã tem uma live minha e Drauzio Varela só para falar imperdível imperdível gente assistam então assim qual é a nossa qual é a nossa proposta para o modelo de polícia qual é a eu estou falando do campo progressista eu sei qual é a da direita e a da direita dialogou com medo dialogar com medo é um sentimento humano muito forte o Bolsonaro se enede como um capitão que fala em segurança pública o que ele sabe sobre segurança pública qual é a eficácia do que eles dizem sobre segurança pública mas eles dialogam com medo eles dialogam com o sentimento do tronco eles dialogam com essa escravidão que a república não resolveu eles dialogam com o justiçamento isso é muito forte quando vem uma imagem que fere que mostra essa estrutura do justiçamento como foi a do Jorge Flores e tantas outras que a gente tem aqui a do João Pedro menino de 14 anos você imagina se a gente tem uma imagem do João Pedro sendo fuzilado dentro de casa né era outra reação com o mesmo fato agora são tantos quem não lembra da Agatha no complexo alemão do ano passado e não posso citar várias uma tragédia foi apagando a outra provocando uma amnésia covarde de distância Ketlin, Kauan, Kauê tem tantos 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 Marcos Vinícius Amaré tantos né que a gente vai acompanhando assim eu fui 10 anos presidente da Comissão de Direitos Humanos e a gente atendeu essas famílias todas né é muito grave assim esta violência ela é uma violência que tem um debate de gênero que tem um debate clássico que tem um debate racial muito profundo na sociedade a gente precisa trazer o debate da violência para um debate da estrutura da sociedade e não um debate só sobre polícia acho que essa é uma pista importante para a gente nota 10 temos aqui meia hora exatamente meia hora metade da nossa live temos quase 9 mil pessoas nos assistindo queria agradecer todo mundo que está nos assistindo e é agora que a gente vai para aquele segundo momento segunda metade da live que eu peço para todo mundo eu peço da metade todo mundo que está no YouTube por favor deem um like a gente está com um público excepcional hoje no YouTube Facebook que a gente tem tido públicos enormes está muito bom mas dá para aumentar então todo mundo no Facebook que quiser dar um compartilhamento novamente no final todos juntos vamos fazer uma iniciativa hoje que vai ser importantíssima então a gente precisa ter todo mundo junto aqui cada um de nós aqui não vale nada sozinho nem tem que valer sozinho como movimento porque senão o movimento se torna frágil senão eles podem eliminar amedrontar ameaçar fazer o que quiser com um de nós e acabou o movimento o movimento a causa tem que ser maior do que qualquer pessoa o dia que a causa for maior que as pessoas nesse país a gente vai mudar o país a gente tem um país onde as pessoas querem ser protagonistas a vaidade é maior do que a causa e não vamos mostrar que a causa é maior do que a vaidade vamos trazer gente aqui para a gente ter um grupo grande aqui só terminando dos Estados Unidos você tem que mais de 40 cidades estão com um toque de recolher um dos mais rigorosos que os Estados Unidos já impôs ao longo das últimas décadas mas ele não está sendo suficiente para fazer com que as pessoas fiquem em casas você continua com muitas prisões muitos protestos estourando na frente da Casa Branca você teve uma manifestação grande absolutamente pacífica e a imprensa que está falando que foi absolutamente pacífica e a polícia chegou dispersando com gás lacrimogênio e está causando uma revolta muito grande nos Estados Unidos porque o que está sendo questionado é o direito de protestar pacificamente em vários lugares por um caso que é absolutamente absurdo e aí Freixo eu falei isso sobre a questão desse somos 70% eu acho e eu tenho esse lado e assim e com todo o acolhimento e essa que é a ideia do 70% a gente vai falar sobre isso hoje da forma de pensar de cada um a ideia do 70% o pessoal mas você quer o impeachment você quer não sei o que não eu quero que a gente saiba que a gente é maioria e que as pessoas voltam a ter voz que as pessoas não tenham mais medo de expor sua opinião porque quem tem que ter medo de falar os absurdos é o 30% nós que somos 70% podemos defender o Lula o Ciro podemos defender o Freixo podemos defender o impeachment podemos defender novas eleições podemos defender a cassação da chapa cada um vai ter sua pauta eu acho errado imaginar que o Brasil só vai ter solução a hora que o Ciro der um abraço no Lula não é isso porque vocês estão levando para as pessoas e estão esquecendo as causas e estão esquecendo também que o 70% não é o Ciro não é o Lula não é o Freixo não é o Eduardo isso é o 1% isso é o 0,1% o 70% são as pessoas que movem essa causa que se incomodam com tudo são os 70% e aí por que eu estou falando isso relacionado ao negócio dos Estados Unidos eu acho aí é uma opinião Eduardo que Deus às vezes fala com a gente de formas tão claras de formas tão absurdas e como para a gente ouvir a gente precisa de que alguém faça isso ou seja somos instrumentos dessa vontade desse grande espírito maior então às vezes acontece esse transbordamento que nem aquela menina falando que eu estava dizendo aqui mas para mim aquela frase I can't breathe aquele rapaz e eu me arrepio inteiro quando eu falo isso ele foi instrumento ele foi instrumento de algo que o mundo inteiro precisava ouvir ninguém nenhum grande intelectual nenhum grande filósofo nenhum grande político poderia exprimir com tanta clareza e com tanta perfeição o sentimento que é o sentimento da maior parte do mundo I can't breathe eu não consigo respirar os países que são os países pobres não conseguem respirar os Estados Unidos que é a nação mais rica do mundo eu falo isso aqui as pessoas não sabem a OCDE que não é um organismo de esquerda a OCDE mostra que o país com maior taxa de pobreza de todos os países do OCDE é os Estados Unidos nos Estados Unidos as pessoas não podem respirar I can't breathe na Europa a gente viu que em Londres morrem muito mais negros do que brancos I can't breathe no Brasil morre o João Pedro morre a Ágata morre as pessoas que não conseguem I can't breathe então como é importante uma frase para as pessoas se identificarem e poderem falar o seguinte eu quero respirar me deixa respirar porque o direito universal é a vida e vida não existe sem a possibilidade de respirar e sem respirar e colocar para fora não sobra espaço para a gente inspirar e se sentir inspirado para fazer as coisas que precisam ser feitas então foi tão forte esse I can't breathe e a ideia do Somos 70% é ser uma frase que as pessoas falem o seguinte chega me deixa falar me deixa agir me deixa defender as minhas teses não me faz ficar com medo não me faz ficar escondido eu tenho esse direito até numericamente deveria ter em qualquer condição mas até numericamente tenho porque sou maioria somos maioria então esse I can't breathe é muito forte não é Freixo? é muito forte isso é muito importante porque esse desejo de fala de ar de espaço de humanidade é é histórico e é mundial aqui no Rio de Janeiro teve um ato eu estava falando isso no início muito importante de lideranças de favelas eles se organizaram com pouca gente pareceu um monte porque é isso está todo mundo querendo respirar está todo mundo precisando de ar e um cartaz que o Raul Santiago que é um jovem muito amigo incrível menino porque eu sugiro que você chame para uma conversa aqui uma liderança do Complexo do Alemão depois eu te boto não sei se você já conhece está convidado pode me botar em contato que já está convidado Raulzinho então o Raul Santiago ele é uma liderança de comunicação eles formam núcleos de comunicação faz um trabalho extraordinário em relação ao coronavírus dentro do Complexo do Alemão e ele estava com um cartaz na mão usando o seguinte não queremos escolher entre morrer por coronavírus ou de bala e é isso queremos respirar queremos viver ninguém vive sem respirar ninguém vive sem respirar e tem um Estado que sufoca um Estado que não entrega renda básica um Estado que não faz saneamento básico um Estado que faz operação policial ô Eduardo pelo amor de Deus um Estado que faz operação policial durante a pandemia todos os crimes baixaram um Estado que você imagina favela da Maré favela da Maré tem 135 140 agora mil moradores a favela da Maré é maior do que 95% dos municípios brasileiros a favela da Maré tem mais gente morando do que 95% dos municípios quantos moradores quantos moradores 140 mil moradores só na Maré uau a Rocinha tem mais Complexo Alemão então são favelas que são do tamanho de cidades vocês imaginem se uma cidade fosse tratada como as favelas são tratadas pelo Estado o que que estava acontecendo alguém consegue imaginar que fosse possível um lugar onde uma cidade que não tem saneamento básico que não tem água em muitos casos que não tem política de moradia que tem déficit gravíssimo dos índices escolares que não tem médico de família uma cidade inteira e que a única presença do Estado é com a polícia com operações policiais que matam crianças qual é a cidade que vocês imaginam que pudesse funcionar assim tem alguma cidade você moraria numa cidade dessa o que que você faz né como é que é isso e são as cidades que as favelas se transformaram no Rio de Janeiro e ali cara aí é que a gente tem que dialogar com o setor de classe média né é dali que sai a pessoa que vai lavar tua roupa que vai passar tua roupa que vai varrer tua casa que vai cozinhar pra você que vai fazer a cidade naquela época das Olimpíadas eu briguei demais aqui no Rio de Janeiro briguei demais saiu uma matéria comigo que era na capa era assim estraga a festa eu fiquei até meio puto porque estraga a festa eu falei peraí eu adoro festa não é isso mas essa festa aqui não dá essa conta é muito alta da festa e quem vai pagar não é quem tá no baile né então não dá e aí e aí eu lembro que na época eu me falava não mas essas medidas são importantes pra controlar a favela pra garantir o sucesso dos grandes eventos pra que a favela não desça uma autoridade me disse isso aí eu falei meu senhor o senhor quer ter um problema no Rio de Janeiro é o dia que a favela não descer o dia que a favela não descer o senhor tem um grande problema no Rio de Janeiro porque o dia que a favela não descer nada funciona no Rio a cidade para a cidade não vai parar o dia que a favela descer porque ela desce todo dia pra fazer a cidade funcionar as favelas são espaços constituídos da cidade é isso que esta visão de casa grande que ainda funciona no olhar de tanta gente no Brasil não consegue compreender então é preciso cobrar de políticas públicas construir políticas públicas que mudem essa estrutura porque a violência os números as imagens da violência elas são desdobramentos do que a gente está dizendo aqui no Brasil e no mundo no Brasil e no mundo e tem um ponto interessante que eu trouxe hoje pra falar que era o seguinte eu falei aqui outro dia Freixo e eu não sabia é muita informação são muitos países são muitas realidades a gente estuda visita mas cada dia a gente está aprendendo uma coisa nova e Singapura ele é utilizado o país de Singapura por várias pessoas que defendem a tese neoliberal dizendo olha só o sucesso de Singapura tem até um vídeo antigo acho que é do Roberto Campos se não me engano falando olha o exemplo de Singapura o que eles conseguiram fazer é o quinto maior PIB per capita do mundo aí veio veio a crise do coronavírus você sabia que você tem mais ou menos 5 milhões 6 milhões de habitantes lá em Singapura 1.2 milhões 1.2 milhões de pessoas são de imigrantes que trabalham na construção civil empregado e doméstico são pessoas muito pobres essas pessoas moram em dormitórios o que são dormitórios? dormitórios são complexos onde de 10 a 20 pessoas dormem em quartos muito pequenos freixo em 43 dormitórios é esse número que eu estou te falando em 43 dormitórios no quinto lugar com o maior PIB per capita do mundo no lugar que é o exemplo do neoliberalismo como sucesso no mundo em 43 dormitórios moram 200 mil pessoas pobres em 43 em 43 moram 200 mil pessoas empuleiradas empuleiradas o que aconteceu? começou o coronavírus a atacar esses dormitórios eles fecharam os dormitórios e as pessoas continuaram a tua vida lá e eles estavam fechados é a frase do cara da XP não, está bem porque já melhorou a curva aqui pena o nosso problema são as favelas o problema lá são os dormitórios o que acontece qual foi a solução que eles encontraram hoje? o governo de Singapura prometeu construir dormitórios com instalações mais seguras ou seja a ideia não é não ter mais dormitório a ideia é pintar o dormitório entendeu? a ideia é fazer a cama anti-ácaro sei lá o que eles vão fazer veja como é muito importante a gente entender quando que a solução vem para uma mudança estrutural e quando que a solução vem simplesmente para apagar aquele foco de incêndio mas manter a brasa acesa manter o inferno que aquece a vida dessas pessoas e torna essa vida insuportável vai passo para você agora com quase 10 mil pessoas aqui nos assistindo lembrando fiquem aqui e chamem os amigos que daqui a pouquinho tem a novidade para todo mundo aqui mas é o resto do mundo não é só o Brasil você tem a casa grande você tem a senzala no mundo inteiro não é exatamente isso está me lembrando o Crivella tem um vídeo maravilhoso que o Crivella está na porta da Rocinha na entrada na Rocinha que é uma favela muito conhecida que é uma favela que tem um número de moradores maior que o da Maré e que fica no coração do IPTU o mais caro do Brasil a Rocinha tem a Rocinha tem essa peculiaridade a Rocinha fica entre a Gávea e São Conrado então a maior favela do Brasil fica no IPTU mais caro do Brasil coisas do Rio de Janeiro mas o Crivella estava na porta da favela da Rocinha e aí um menino de comunicação popular local ele vai entrevistar o Crivella o Crivella não a favela da Rocinha é muito interessante esses fios aqui isso aqui isso aqui precisava mudar ele precisava tirar porque passa muito carro aqui na frente passa muito carro aqui na frente então a gente precisava dar um banho de tinta tirar esses fios porque aí fica tudo bem é o Crivella XP é isso aí o problema que a lógica XP da vida que é você olhar e não entender que você não tem mais a senzala mas continua olhando da casa grande é que isso está no poder público isso não está no mercado numa visão bitolada de um cidadão está no poder público que é a ideia de você manter a sociedade agora isso é muito curioso porque isso enfim avançando nesse debate da gente é um debate não só conservador mas é o debate da ordem o debate da ordem ele é uma estrutura muito vinculada a um pensamento conservador que é de onde vem o Bolsonaro Bolsonaro não é conservador ele é reacionário ele não quer manter ele quer retroagir então ele não aceita a constituição de 88 ele quer retroagir ao tempo anterior à constituição de 88 então ele não é conservador ele é reacionário mas ele tem um vínculo muito grande com a lógica das milícias aliás milícias no Rio de Janeiro Eduardo que estão exigindo a volta do comércio exigindo que as pessoas voltem a trabalhar por quê? e essa é a liberdade do Paulo Guedes o que eu sempre digo para as pessoas ah porque eu sou a favor da liberdade que liberdade? eu sempre dou o exemplo aqui quem tem mais liberdade quem mora na Maré ou quem mora em Cuba que dizem que é a maior ditadura do mundo eu dou o exemplo de Cuba só para o pessoal ficar bravo comigo me chamar de comunista mesmo mas é verdade quem mora numa comunidade não tem liberdade nenhuma e você vai defender o liberalismo porque a maneira dessas pessoas não serem obrigadas a nada você acha que elas não são obrigadas porque você nunca foi lá ou está submetido ao tráfico ou está submetido à milícia ou está submetido ao poder tirânico do Estado que não entra para garantir direitos é disso que a gente está falando você pode escolher qual é a tirania a única liberdade que tem é que essa tirania reveza mas não é você que escolhe é uma tirania que reveza mas é submetida a uma tirania muito violenta e nas áreas de milícia como eles são muito mais organizados é uma máfia estabelecida tem agentes do poder público é a relação entre crime polícia e política que no Rio de Janeiro se misturou de uma maneira que a gente não consegue mais separar crime polícia e política tem uma quando eu falo da polícia não estou generalizando evidente eu estou falando da banda podre que não é pouco importante na história do Rio de Janeiro mas o crime polícia e política se mistura de uma maneira no Rio que é da onde surge Bolsonaro esses grupos controladores de território tem uma posição muito semelhante a do Paulo Guedes e do Bolsonaro volta a trabalhar porque o sistema de extorsão depende dessas pessoas serem exploradas mas o discurso é o discurso da ordem é o discurso de que aqui não tem bagunça aqui vai todo mundo trabalhar para manter um poder tirânico armado como um projeto de poder então é só para que a gente entenda o quanto é grave o que está em jogo e quem nos governa hoje no Brasil muito legal e eu queria antes de entrar aqui no nosso vídeo que a gente tem para mostrar queria que você falasse um pouco para as pessoas que estão nos acompanhando como é que estão as movimentações em Brasília tem muita gente falando de ah pô impeachment tem tantos processos aí tem essa questão do STF fake news general eleno dá um panorama se você puder eu sei que é difícil mas uns 5 minutos aí dá um panorama do que está acontecendo do clima em Brasília por favor eu acho que esquentou demais eu acho que o Bolsonaro ele o Bolsonaro ele é um acidente histórico mas ele tem a gente precisa entender que tem projeto o Bolsonaro é tosco é imbecil é ignorante ele é tudo isso mas tem um projeto político e é um projeto político autoritário as bases do governo Bolsonaro eu gosto sempre de falar isso para que a gente entenda por que eu estou dizendo que o Bolsonaro é fascista que eu não gosto dele e falo isso de qualquer um que eu me oponha não eu não falaria isso de uma direita clássica o Bolsonaro é uma extrema direita fascista ele tem um vínculo por exemplo com os militares que aí me preocupa muito esse é um debate muita gente fala não, não mas não vai ter golpe porque os militares não darão golpe isso pode até ser verdade mas eu também não sei se os militares estão dispostos a evitar um golpe os militares não darem um golpe é uma coisa os militares evitarem um golpe é outra esse é um debate que no outro momento a gente pode aqui eu já estou me reconvidando e volto para a gente fazer né é é claro que o Brasil não é Bolívia tem um nível de complexidade que é bem maior tem um apelo de comunidade internacional que é bem maior do que a Bolívia mas o vínculo de Bolsonaro com milícias com milícias políticas e se alguém tiver alguma dúvida aquele desfile com os clãs do acampamento dos 300 é evidentemente uma milícia política sendo formada a relação com as milícias originais nos territórios criminosos e a relação que o Bolsonaro está estabelecendo com as polícias militares é algo que merece uma atenção em um debate mais profundo ao você quebrar o monopólio da força do Estado tentando criar uma relação com a polícia militar que a polícia seja uma polícia vinculada à ideologia do presidente e não a uma hierarquia do Estado como monopólio da força essa é a maior tirania que o Bolsonaro ameaça então nós tivemos um episódio alguns anos do Espírito Santo tivemos um episódio na Bahia tivemos um episódio muito recente no Ceará então a lógica da relação ideológica de Bolsonaro com as polícias militares é um grande passo fascista que ele tenta estabelecer no Brasil e o debate sobre o exército não é se o exército dá ou não um golpe se o exército está disposto a isso não é se o exército é capaz de evitar esse golpe é um debate mais profundo do que a gente está conseguindo fazer até hoje dentro de Brasília isso tudo está sendo visto dentro de Brasília isso tudo está o Bolsonaro ele precisa criar crise do próprio governo porque o Bolsonaro ele não quer entregar um governo ele é um governo de destruição ele é um governo de desconstrução ele é um governo com uma lógica que é fascista na sua essência então ele entra para provocar a própria crise e fazer com que a nossa agenda seja uma crise provocada por ele e a grande não à toa pauta é uma pauta contra as instituições porque o Bolsonaro apesar de ele estar há 30 anos no porão da política no esgoto da política vinculado a máfias territoriais e políticas do que há de pior convivendo com Paulo Maluf nunca fazendo uma única denúncia Bolsonaro ele se elege como se ele estivesse fora da política como se ele fosse uma alternativa à política Bolsonaro é um pouco o resultado fracassado de 2013 onde de alguma maneira ele aparece como alguém que é antissistêmico e ele tenta colocar todos nós como sistêmico todas as instituições são sistêmicas a política não deixa ele governar por isso ele precisa destruir a política por isso ele precisa enfrentar as instituições por isso ele precisa agredir o STF e falar que tem que fechar o Congresso por isso ele apela para a intervenção militar tem uma lógica fascista mas é muito bem construída como um projeto então nesse sentido o que a gente precisa entender é qual é o nosso projeto qual é o nosso projeto somos 70% então eu quero concordar muito com a tua frase anterior não é o Ciro não é o Lula não é o Dino não é a Manu não é o Haddad nós não podemos nós não podemos entrar num labirinto para escolher qual líder vai enfrentar outro líder qual é o nosso projeto com cara coletiva para que a gente possa realmente sermos os 70% um projeto que seja um projeto de 70% isso e quem vai ganhar essa luta porque se porque se quem ganhar a luta for o Dino ou o Luciano Huck ou o e a gente vai ficar sujeito a visão que ele tem de mundo que não é dos 70% quem tem que vencer a luta são os 70% então já pegando já pegando o embalo já pegando porque aí aí pegou o embalo então vamos mostrar o vídeo então eu vou mostrar o vídeo e esse vídeo é o seguinte eu não poderia mostrar o vídeo sem antes agradecer aqui a Berro Motion do meu amigo Bernardo a Belinha Filmes e a Yasnaya que é uma designer venezuelana que trabalha com a Berro Motion eles fizeram esse vídeo eles fazem parte do grupo aqui e o combinado é o seguinte gente isso que a gente está fazendo nós estamos fazendo mas também não é nosso é do Brasil é do movimento é da causa por que eu estou dizendo isso se amanhã deram um tiro na cabeça do Eduardo vocês continuam com isso entendeu porque é um grupo por acaso isso aqui é um ponto de encontro isso aqui é um ponto de encontro e nesse ponto de encontro uma causa encontra terreno fértil para se manifestar ganhar força e poder sofrer uma nova catapultada mas é nosso então esse vídeo eu achei tão bonito a gente recebeu centenas e centenas de vídeos vocês podem continuar mandando os dados estão lá no meu Instagram que eu coloquei falando de todos os lugares do Brasil o que vocês fazem qual idade vocês têm onde vocês moram e somos 70% porque a gente tem que ver a cara do Brasil retratada nos 70% é essa cara é essa cara que vai fazer a mudança e só se a mudança vier dessa cara vai ser uma mudança estrutural uma mudança que vai olhar para uma nova distribuição de renda uma mudança que vai ter peso para fazer uma reforma tributária uma mudança que vai ter peso para investir em saneamento básico uma mudança que vai ter peso para ouvir porque aquela história te vejo te escuto te vejo te escuto quem? essas pessoas aqui não o Eduardo Freixo etc nós fazemos parte nós estamos a serviço da causa mas a causa tem que ser maior do que todo mundo então eu queria pedir para o Rafa colocar esse vídeo eu achei o vídeo muito legal e aí é o seguinte dá uma pausa só para dar o seguinte o vídeo a gente vai botar o link que vocês vão poder usar para baixar o vídeo se quiser mandar nos grupos de WhatsApp e a gente vai botar depois no nosso canal do YouTube o vídeo se vocês quiserem mandar o link ou postar o link então vocês vão poder baixar o arquivo e postar o link o mais importante sempre coloquem o hashtag e tem que estar escrito igualzinho para poder contar somos 70% o 70% tem que estar escrito somos 70% a gente vai deixar escrito aqui para vocês saberem como tem que ser a hashtag senão não conta a gente ficou em terceiro do mundo vamos fazer esse vídeo hoje se espalhar para as pessoas entenderem de quem são os 70% que a gente está falando Rafa toca o barco aí vai lá moro em Manaus município de Medicilândia região do Xingu estado do Pará moro em Valle nos interiores de São Paulo sou médica e moro em Brasília empresário aqui em Juiz de Fora Minas Gerais Salvador, Bahia tudo tem limite e esse governo já extrapolou todos os limites por isso somos 70% e somos 70% somos 70% somos 70% somos 70% chega somos 70% nós somos 70% contra o fascismo somos mais somos 70% somos todos 70% fora Bolsonaro somos 70% nós somos a maioria do Brasil somos 70% venho aqui dizer que nós somos 70% da população brasileira somos 70% somos 70% somos 70% somos 70% somos 70% pela liberdade pela democracia somos 70% somos 70% somos 70% somos 70% nós somos mais de 70% e precisamos reagir seu áudio está fechado Dudu eu falei o seguinte que o áudio do vídeo ele arrepia o osso ouvindo assim com o Rafa passando não aparece a música de fundo mas é lindo porque esse é os 70% Marcelo esse é o Pará é o Sul é o Negro o Branco é o Indígena é o Homem é a Mulher é todo mundo entendeu esse é os 70% então todo mundo todo mundo pode baixar o vídeo Rafa põe na tela aí o link para baixar o vídeo é super fácil o link para baixar o vídeo quem quiser baixar o vídeo é só você clicar vou botar nas minhas redes hoje porque esse é o essa é a imagem e o espírito da luta isso isso então o seguinte a gente vai deixar um link para vocês poderem para baixar o vídeo esse é o hashtag que tem que colocar hashtag somos 70% para contar o link é edu1.com.br barra 70 é a coisa mais fácil do mundo edu1.com.br barra 70 e a gente vai deixar o vídeo também aqui gente somos agora quase 10 mil pessoas aqui assistindo a nossa força de comunidade a nossa força de comunidade fez com que a gente chegasse ao terceiro lugar do mundo 30 pessoas começaram uma revolução em Cuba eu dou exemplo novamente eu falo muito de Cuba todo mundo vai achar que eu sou comunista mas é porque é um bom exemplo de como pouca gente consegue fazer uma coisa tão grande somos 10 mil pessoas para começar a regar uma semente que é de todo mundo então vamos regar essa semente se a gente sair daqui regando essa semente postando esse vídeo mandando no WhatsApp para os nossos amigos com hashtag somos 70% e sintam-se autores desse vídeo é tão bonita a palavra autoridade não é daquele que manda é daquele que cria autoridade vem de autor sintam-se as verdadeiras autoridades porque vocês criam que é a coisa mais bela do mundo e criamos juntos juntos esse vídeo esse vídeo que representa todos nós que estão aqui então todo mundo saindo daqui enviar o vídeo postar nas redes sociais no Twitter é muito importante postar com hashtag somos 70% mas ó Instagram Facebook em tudo Freixo eu passo para você ficou maneiro o vídeo né pô mas sensacional fiquei emocionado aqui porque é o que eu estava dizendo você tem que ter uma imagem e a imagem não pode ser lembrei o Brecht né infeliz do povo que precisa de heróis a gente não precisa de heróis nesse momento a gente precisa de povo e temos 70% que e eu espero que daqui a pouco a gente tenha que fazer um vídeo somos 80% né e outro daqui a pouco somos 90% vamos reduzir o fascismo aos fanáticos eu não acredito que nós tenhamos 30% de fascistas no Brasil nós temos 30% daqueles que ainda acham que Bolsonaro pode governar ou que acreditam não é verdade que são 30% de fanáticos como ele vamos reduzir isso e esses 70% com essa cara de povo coletiva né com essa cara de projeto com essa cara de país e com esse desejo com essa militância você sabe que eu tenho uma frase a Marielle né brincava muito comigo a gente trabalhou junto ela foi da minha equipe 10 anos depois foi eleita e eu sempre gosto de lembrar esse espírito aí da Marielle essa essa força que ela teve o que ela fez pelo mundo mesmo depois da barbaridade que fizeram com ela a Marie virou um símbolo do mundo também né a Marielle eu tinha uma frase sempre que eu usava que eu falava gente a luta é pedagógica né a luta é pedagógica a gente precisa falar com os diferentes e com os indiferentes a gente tem que eu aprender a ouvir mais do que falar a luta é coletiva e ela sempre brincava comigo sempre que aconteceu alguma coisa eu olhava pra mim e falava assim a luta é pedagógica né então acho que esse vídeo me remeteu a essa memória a luta é pedagógica pô show de bola tem gente falando que a nossa live aqui tá em terceiro lugar no mundo de lives eu tô te falando Freixo o espaço aqui virou um espaço tão bacana cara e é isso é um grupo aqui que se respeita e aqui tem gente que é super a favor do Ciro do Lula tem gente que é enfim é indígena tem gente que tem tudo aqui é tão bonito porque existe sim uma discussão existe muitas vezes esse calor da ideia mas existe aqui um respeito e existe uma comunidade somos comuns a uma unidade e é essa unidade que vai fazer a diferença então tem algumas pessoas que não estão conseguindo baixar o vídeo Rafa depois você só vê aí por favor se tá com eu acho que talvez seja a internet das pessoas tá super baixo tá com 10 mega só pra vocês poderem baixar e mandar pro WhatsApp e quem não conseguiu baixar o vídeo tem o link do YouTube é só vir no nosso canal que você já tá no nosso canal aqui se tiver no YouTube se você não tiver no Facebook eu vou postar o vídeo também vou postar o vídeo em todas as minhas redes e vocês estão convidados aí lá e sempre hashtag somos 70% Freixo eu acho que nunca recebi tantos elogios aqui como eu recebi a sua participação e tem uma coisa que tá sendo muito legal porque aqui é o seguinte como a gente tem essa liberdade de não ter o medo ah mas se eu trouxer esse cara putz aquele cara vai ficar chateado não me patrocina eu vou perder seguidores não tem não tem não tem essa preocupação e como não tem essa preocupação as pessoas elas acabam tendo contato com personagens que elas aprenderam a ter algum tipo de preconceito como eu tive essas semanas fui super atacado por vídeos que apareceram meu falando mal da Dilma do Lula eu sempre falei eu passei 42 anos na bolha de Rio de Janeiro Zona Sul você sabe como é que é a bolha PUC 20 anos sendo sócio banqueiro gente banqueiro dono de banco e aí o MST me abriu a visão de mundo e eu quebrei vários preconceitos e estou hoje me reencontrando com esse erro de vida de defender o lado que hoje eu vejo que é o o grande causador dessa grande desigualdade e você ter essa possibilidade de ter personagens aqui que pessoas eu vi vários comentários assim caraca mas esse freixo é genial caraca por favor mais meia hora de live isso é tão legal mas isso é tão legal porque a gente tem que quebrar essas cascas e fazer essas pontes então eu queria te agradecer demais por estar presente aqui hoje e dizer que eu sou assim um grande admirador da tua inteligência além de tudo cara obrigado 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 eu gostei muito acho que a gente tem que fazer mais tem muito assunto aqui você sabe que você falando assim não mas o MST abriu porta o Guimarães Rosa diz que tropeçar também é uma forma de caminhar né então a gente na vida tropeça mas caminha vai abre espaço o importante é a gente saber que ao entrar numa porta a gente tem que ter a capacidade de olhar tudo né a ideia da humildade vem de como você usa muito a epistemologia a humildade vem de humus né vem da terra vem de ter a fertilidade e o pé no chão de onde vem humano também né é exatamente vem de humano e vem de humus vem de terra vem de fertilidade vem daí eu acho que a gente tem que entender que a gente precisa aprender sempre eu nasci em um lugar muito pobre vem de família muito pobre eu nasci no morro em São Gonçalo e fui criado até os 40 anos eu vi na periferia em Niterói e eu tive muito pouca porta aberta durante a minha juventude mas acho que abriram eu entrei e aproveitei bem e adorei essa conversa eu acho que a gente tem que tem que conversar né eu gosto muito de tomar café e sempre falo que o que eu mais gosto do café é porque ele vem sempre acompanhado de resenha né então que a gente precise de e faça muita resenha que a gente converse porque é assim que a gente se entende e muda esse país e precisa mudar nota 10 meu irmão ó só pra vocês saberem a nossa hashtag no Instagram no Facebook nos lugares onde não tem robô foi 10 vezes mais 10 vezes não foi 5 não foi 7 10 vezes mais do que a hashtag do governo então esse é o poder do nosso grupo esse é o poder do nosso grupo somos 70% quem não conseguir baixar o vídeo ainda pode mandar um e-mail pra esse contato arroba do Moelho que a gente manda por você vamos lá galera vamos fazer esse movimento e trazer de volta a coragem e a segurança de poder falar o Brasil que a gente acredita um abraço pra todos vocês um abraço querido Freixo e siga nos representando com tanta coragem valeu tchau tchau tchau